O que você precisa para transformar aquela grande ideia em realidade? Para nós, um papo guardanapo pode resolver mais do que imagina. Pegue sua ideia, que pode ser um projeto, portfólio, dúvidas sobre carreira ou negócios, e marque o seu Napkin Talk, uma conversa orientada com especialistas para sua ideia voltar aos trilhos. Acesse nossa página, reserve sua hora e colete todo o material que puder. No dia e horário marcado, você traz seu projeto e por 30 minutos recebe orientação de um mentor especialista na sua área. Você conversa, toma um cafezinho e leva o guardanapo de ouro com o registro de todas as dicas da sua sessão. Uma consultoria rápida, eficiente, que cabe no seu bolso. Seu projeto ganha vida e você é aquele estímulo que precisava para ser o protagonista de algo super legal. Napkin Talk, a meia hora mais eficiente do seu dia. Uma ação do Nous Cultura Criativa.